A morceguesa se vestiu de deusa da noite Pra estrelar na festa do Jaiguru Para isto ela foi com uma roupa de couro sintético E uma sede de vampira O ará coloranha enrolou o mosquitão Na sua teia se preparou para sugá-lo E depois comi-lo aos poucos ao som Dulce a se perder como capeta Que levavam ao delírio os monstros da cidade de Londrina O céu ficou a mão no pico Ou disse, tá na hora de tentar endurecer Com todo mundo dessa festa do Jaiguru Porque aqui está uma moleza só O Frank Medicina disse Eu quero me conectar As minhas conexões Uns pregos Com uma cama de tortura Só pra dormir Sonhando com histórias românticas Depois que acabar com a festa Do Jaiguru Do Jaiguru O diabo verde disse O incenso do Nepal Não me faz mal Mas o amor Mas o amor e as suas histórias românticas Me deixam a pior Quando elas falam do Jaiguru E da sua festa O inverno O incenso do Nepal Me deixa legal Então O coa mão no pipo Disse que a neurose É o caminho Para a realidade Mesmo que ela Te deixe Fora dessa realidade A moa sem cabeça Perguntou Para o cientista O que é A realidade Se não Uma neurose O guri O guri Estava mexendo Na lata De lixo Quando ele Testemunhou Uma discussão Entre os monstros E o cientista Sobre a realidade Sobre a realidade A neurose A neurose A madona Disse por sua vez Que a realidade A neurose Se constrói Mutuamente Através Do mapa cerebral A moral da consciência Do conhecimento Do self Central e autobiográfico Que podem Desencadear neuroses E doenças cerebrais E até mesmo E até mesmo A morte Do indivíduo O menino O menino Do rio Disse que a neurose É fruto Do self Central e do self Autobiográfico Que constroem E elaboram A realidade Psíquica E do Indivíduo O morceguesa Chegou Voando No pescoço Da Madonna Que disse Sai pra lá Filha Da puta Vai chupar Limão A morceguesa Disse Você não respeita Minha realidade Minha realidade E nem A minha Neurose Na rua Aracoloranha Veio novamente Por cima Descendo pela sua teia Ele tentava capturar O menino Do rio Que gritava Como um louco De medo E por ajuda Então apareceu A morceguesa Que lutou Como Aracoloranha E salvou O menino Do rio Que disse Criança Não pode Mexer Uma aranha Que é perigoso Em Com Uma 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 Tchau, tchau.